Olá, eu sou o Marcio Snow. Esse é o 12º episódio do Meu Zino e Minha Vida. E hoje vamos falar da série de microzine chamada Disquinho. Eu sempre gostei de analisar as músicas, a letra das músicas. Geralmente as que tem uma historinha, eu gosto de pensar e ficar imaginando como seria isso visualmente. E é a partir daí que veio essa ideia de fazer essa série, de pegar músicas e desenhar isso e colocar no microzine. O primeiro que veio, a primeira ideia que veio foi do Eu Queria Ser John Lennon, que é o zine que eu fiz na semana que eu ia lançar o zine Rodaígio Zine. Vocês podem ver nesse card aqui em cima. E eu fiz esse primeiro aqui inaugurando essa série chamada Disquinho. E que nada mais é do que a letra da música. Aqui no caso é um cara que tem o amor platônico por uma mulher e ele quer se transformar em coisas que estão perto dela. E um deles era o John Lennon. Ele falou que eu queria ser John Lennon um minuto só para tocar no toca-disco e você me ouvir. E sempre no final dos zines eu coloco um QR Code, que é esse código aqui que você escaneia no celular e ele te manda para você ouvir as músicas. E como é que eu faço isso? Eu pego a letra da música do artista aqui e começo a pensar no roteirinho. Eu vou numerando aqui o que entra em cada página e vou desenhando aqui do lado para me guiar depois na hora de desenhar. E isso aqui eu queria ser John Lennon, que eu fui fazendo essas anotações aqui. E depois eu fui colocando aqui os desenhos, as ilustrações, né? Aqui. Certo? E depois disso eu escaneio e boto no PowerPoint, porque eu faço minhas coisas no PowerPoint. E lá eu edito e boto para fazer a coisa acontecer, né? É basicamente assim que acontece. Depois que eu fiz esse, eu queria ser o John Lennon, veio o Gatos e Ratos, que foi uma encomenda do Odair José, que é a música tema do disco dele, do penúltimo disco dele, que ele pediu para fazer. E aqui eu conto a história do, do, da música, o música título do disco, né? Que é onde ele faz uma referência de Gatos e Ratos com Políticos. Depois eu fiz o Peanuts, que na verdade a letra da música é da Nayara Kono, que é minha sobrinha. Eu tenho uma relação muito próxima com Snoopy, né? Meu nome vem daí. E é que ela conta a história do Charlie Brown, né? Da forma que ele vê o mundo, ele é apaixonado pela garotinha ruiva, não sei o quê. E esse é a historinha do Charlie Brown. Quando a Banda Merda lançou o último disco deles, tinha uma música que eu ouvi assim de cara, já falei, meu, eu preciso fazer esses hinos com essa música, que é O Diabo Está Sempre Ao Meu Lado. Que é uma música que conta a história de um menino que ele, quando ele era criança, ele não conseguia dormir. E teve um dia que ele olhou debaixo da cama e tinha o Diabo. E o Diabo perguntou assim, né, eu posso ser seu amigo? E ele falou que sim. Depois, a partir de então, ele ficou melhor amigo do Diabo e tal, não sei o quê. E essa história é muito doida, porque eu lembro quando eu estava no ônibus, ouvindo a música, aí na hora eu mandei mensagem para o músico e falei, meu, eu quero desenhar essa música aí, pode ser? Ah, fechou e tal. E na época, o Fernando Henrique, ele estava fazendo o clipe da banda, dessa música, né? E foi bem legal, foi na mesma época que eu lancei o Zine e ele estava produzindo o videoclipe, né? Foi bem legal esse aqui também. Esse aqui é o Sessão das Dez, que é uma música do Raul Seixas, com a história de um cara que veio do interior, inocente, puro e besta, foi morar em Ipanema, ver teatro e cinema, que era a distração dele, né? E numa Sessão das Dez, ele encontrou uma pessoa que ele se apaixonou e tal, não sei o quê. E ele conta essa história. Esse Zine aqui tem uma história engraçada, porque assim, ele... Eu estava participando de uma feira lá da Tijuana, no Rio, no Parque Lage, e tinha lá os meus Zines e tal de música, e aí uma menina parou do meu lado e disse, ai, você podia fazer do Raul Seixas e tal, não sei o quê, porque o meu namorado tinha uma Raul Seixas, né? Por causa do Raul... E essa menina ficou meio que me seguindo nas redes e me cobrando, né? Falei, calma, deixa eu baixar o santo aqui que um dia vem. Aí teve um dia que veio a inspiração para fazer esse Zine aqui com essa música, e aí, na hora, a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem para ela, ela falou assim, ô fulana, sai o Zine, tá aqui, né? Aí ela falou assim, então, sabe o que que é? É que domingo passado a gente terminou. Falei, como assim, mano, terminou? Aí eu falei, eu falei, é bom, fiquei sem graça e tal. Eu falei, não, se bem que esse Zine, ele fala sobre separação também e tal, sei o quê. E é, desconversou e nunca mais essa menina apareceu e pediu o Zine do Raul Seixas, né? Essa tem uma história bem bacana. Depois eu fiz o Molecada 666, que é uma música da banda BFC, uma banda de Brasília, de hardcore, que é um clássico dos anos 90, que fala de molecada 666 furada, meia rasgada, meia com chulé, faz a brincadeira do meia 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 com meia, né, de vestir. E no final aqui eu faço uma homenagem ao Marcate, que esse desenho aqui faz parte do livro chamado Glaucomics, que é uma parceria dele com Glaucomatoso. O Marcate foi a minha grande influência quando eu comecei a desenhar bastante, assim, né, minha adolescência, né? E eu achei justo colocar essa homenagem aqui pra ele, como tá falando de meia, de pé e tal, essa coisa tá aqui. Um pouco mais adiante, o Paulo Verano, que é da editora Barbatana, ele me indicou, falou assim, meu, você precisa ouvir Kiko Dinucci, ele diz que ele tá muito bom, não sei o que lá, não sei o que. Eu conheci o Kiko Dinucci de outros rolês, né? Tipo, que ele tinha tocado no Personal Choice nos anos 90, ele fazia parte da banda do Crioulo, não sei o que. Mas eu não conheci o trabalho solo dele, né? Aí eu fui ouvir o Cortes Curtos e eu fiquei apaixonado pelo disco, assim, um disco muito bom, um dos meus favoritos, assim, da vida. E tinha essa música aqui chamada Vazio da Morte, que é a história do Matias, que é um cara que ele resolve se matar e quer se jogar do prédio do Banespa, né? Que é um prédio bem bastante conhecido aqui de São Paulo. Só que quando ele chega lá na portaria, a moça fala assim, meu, visita somente das 11h até as 15h. Aí ele fica triste porque ele queria se matar e não vai poder se matar aquele dia, né? É uma história bem bizarra, assim, né? Mas é bem engraçada. Depois eu lancei o Teenage Lobotomy, que é a música do Ramones, que é uma das primeiras bandas punk que eu ouvi na vida. E eu tinha que fazer essa homenagem, né? Porque era uma das músicas que eu mais gostava do... da banda. E eu fiz aqui essa capinha aqui, brincando com a capa do Rocket Russia, que é o disco que tá essa música. E no final aqui eu faço uma homenagem também para o cara que fazia os desenhos do encarte da banda, né? Da conta capa também. Que é o Jay Holmstrom. Que é o cara também que desenhava na revista punk. Revista, não é zine, viu? É revista punk, tá? Mais adiante eu fiz o melhor exemplo do que não seguia, que é uma música do disco Contra Todos, do Dead Fish. Essa aqui foi uma coisa mais pessoal, assim, né? Esse disco, do Dead Fish, ele tem um divisor de águas na minha vida, assim, né? Que me encorajou a fazer um monte de coisas. Eu segui uma vida autônoma e tal, eu segui o meu próprio caminho. E essa música aqui, ela foi importante pra mim porque ela foi uma quebra, despertar pra desistir do mundo corporativo e seguir um caminho mais meu, que fazia mais sentido, né? E essa música, assim, ela parece que foi feita pra mim, assim, porque ela diz exatamente o momento que eu tava passando naquela época. e eu precisava fazer esse zine porque acho que ia fechar um ciclo na minha vida. Foi importantíssimo isso daqui. O melhor exemplo do que não seguia. Infelizmente, o Dead Fish não toca mais essa música nos shows, né? E eu até aproveito encarecidamente para Rodrigo Lima, por favor, toque o melhor exemplo do que não seguir no próximo show, né? Que tiver, por favor. Obrigado. Eu sempre quis fazer um zine que fosse escrito em espanhol, né? E nessa época que eu fiz esse daqui, eu tava assistindo muito o programa chamado 31 Minutos, que é um programa chileno, direcionado pro público infantil, mas com temáticas bem interessantes e tal. E eu tava devorando essa série e tinha lá um clipe do É Dinossauro Anacleto, que é um dinossauro que ele que ele é o único que sobreviveu da Era Glacial e ele faz um projeto pra TV e ele fica famoso e tal, só que um dia ele fica saco cheio daquela coisa toda falsa e resolve voltar de novo pra selva porque lá encontra os amigos de verdade, né? Esse daqui é o microzine mais grosso que eu fiz, né? Eu não sei exatamente quantas páginas ele tem, vou lembrar depois, mas eu vou colocar aqui a quantidade de páginas que eu não sei de cor agora. Que é um zine que eu gosto muito, muito mesmo, porque eu gosto muito do personagem e gosto muito do 31 Minutos. e o último dessa série ele é mais recente, eu lancei em novembro de 2019, pré-quarentena, né? Pré-pandemia e os focos estavam 100% direcionados para o ódio contra o sistema, né? Que está vigente até o momento. Esse desgoverno que está aí. E Chico César lançou a música Pedrada, que ele fala exatamente sobre essa coisa do fogo nos fascistas, fogo já, né? E assim, e aí tem uma história engraçada com esse zine, que é o seguinte, sempre todos os artistas que eu faço zine, assim, com a música, eu peço permissão, né? Exceto os que já morreram, né? Por exemplo, Raul Seixas, Ramones, não tem como pedir autorização porque já foram, né? E eu pedi para o Chico César autorização para colocar esse zine aqui. Eu disse, meu, faz o seguinte, escreve, falar com fulano e tal, não sei o que, porque para não ter problema com o negócio de direito autoral, não sei o que lá, não sei o que lá, para mim está tudo bem, está liberado, mas tem só para garantir. Falei, putz, esse negócio não vai dar certo, né? Vamos ver. Aí passou para uma pessoa, passou para uma outra pessoa que era da Deck Disc. Por que eu estou rindo? Porque Deck Disc, eu conheço o Rafael Ramos há muito tempo, né? Nós somos amigos há muito tempo e tal, ele conhece o meu trabalho e tal, isso aqui. Falei, bom, então vai ser bem mais tranquilo, né? Quando eu mandei o e-mail para a pessoa lá, já falei, até copiei o Rafael na mensagem, liberado assim, rapidinho assim, né? e fizemos esse pedrado aqui que é uma mensagem para os tempos atuais, que é uma história bem, bem do nosso tempo mesmo, né? Esse ódio contra esse fascismo que está aí pairando no ar, que a gente precisa combater de alguma forma, com pedrada, de repente, né? E aqui tem um bônus, um bônus que é o bônus track, bônus track, muito bem, eu dei uma oficina em janeiro de 2019, dei uma oficina no Sesc Paulista, só de microzines, né? Vários formais de microzines e tal, e eu ensinei a fazer o nono zine, porque é um zine menor que o microzine, o microzine, esse daqui tem 3x3, esse aqui tem 2x2, o nono zine, uma diferença aqui, né? E eu fiz um exercício lá com o pessoal e eu fiz essa música aqui chamada Aniversário, que é do Palavra Cantada, que é uma música que marcou muito minha vida, assim, desde que o meu filho era pequenininho, todo aniversário a gente canta essa música, a gente coloca essa música e canta juntos, né? E eu fiz esse nano zine do aniversário, eu fiz essa brincadeira porque a música tem uma parte que ela fala assim, eu me sinto bem maior, bem maior, bem maior, bem maior do que eu era antes, e ele brinca porque é o tamanho do negócio, que é bem maior, né? Eu gosto de fazer essas brincadeiras assim, e tem esse aqui do aniversário, certo? E esse foi um pouquinho da história da série Disquinho, que eu faço desde 2017, e tem aí 11 volumes, capaz de aumentar mais conforme surgirem as músicas, descer a inspiração para escrever sobre essas músicas, Então é isso, então vamos agora para o nosso querido Fica a Dica! No Fica a Dica de hoje, vamos falar sobre o livro Os Fanzines Contam Uma História Sobre Punks de Antônio Carlos de Oliveira, que foi lançado em 2006 pela editora Achiamé. O Antônio Carlos, também conhecido como Carlão, né? Ele é Carlão só no nome, porque ele é pequeno, mas é um Carlão de coraçãozão, ele fez uma pesquisa pela PUC sobre punk por meio dos fanzines, né? Fanzines lançadas em São Paulo entre 82 e 84 para entender a importância dos zines sobre o movimento, né? Na época ele já atuava no movimento punk e queria falar um pouco mais sobre o meio que ele estava inserido, né? Então, o livro ele traz um pouco do contexto do movimento punk, né? e o fanzine nesse meio. Ele fala aqui, por exemplo, o primeiro contato com o zine punk, ele fala das características dos fanzines, como ele é feito, quem é que faz, por que que ele é feito, formato, enfim, várias coisas. Fala sobre o tema, o fanzine conta a história sobre punks, anarquismo, fanzine versus grande imprensa, sobre a violência, o punk em outros estados e no exterior e tem as considerações finais, né? Embora seja um trabalho acadêmico, ele tem uma linguagem muito acessível, ele coloca de uma forma bem didática, bem fácil de ler e você se envolve no texto rapidinho. E é um material, assim, muito, muito legal. E, inclusive, o material que ele pesquisou, os zines que ele pesquisou, né? Ele organizou o que se chama arquivo punk, né? Que nesse arquivo punk ele tem zines, mapeamento de discos, fitas cassete, vídeo, objetos tipo broche, roupa, essas coisas assim, que tá tudo no acervo do CEDIC da PUC São Paulo, que é uma faculdade aqui de São Paulo. E boa parte desses zines que ele pesquisou, eles foram digitalizados em breve, segundo o Carlão, estarão disponíveis numa plataforma online. Vamos aguardar aí e comprar o Carlão ainda esse material riquíssimo aí que tá que tá pra sair aí, né? Esse livro foi relançado em 2015 pela editora Rizoma e com algumas notas de rodapé que não entraram na edição original. E a mesma Rizoma, ela lançou um outro livro do Carlão chamado Punk, Memória, História e Cultura, que é só uma transcrição numa palestra que ele deu que fala sobre as memórias dele dentro de um movimento punk, né? As histórias e do mais, né? O Carlão, além dele atuar no Centro de Cultura Social, que é um espaço anarquista aqui em São Paulo, ele também é professor de história numa escola da rede pública. E dentro dessa área, ele também lançou um outro livro sobre práticas pedagógicas que incluem o fanzine. Mas isso é um papo para um outro programa. Bom, é isso. Espero que tenha gostado do programa. Fico por aqui. Se gostou, dá like, compartilha para os amigos, faça seu próprio programa, faça seu próprio zine, faça da sua vida, faça o que você quiser. Ok? É isso. Um beijo, um abraço, sejam felizes e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri